Você está procurando um celular bom para gravar vídeos de conteúdo? Então fica no vídeo que eu vou te mostrar os 3 melhores celulares até R$ 3.000 para gravar vídeos de conteúdo. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka e nesse canal eu trago diversas dicas para você gravar vídeos de conteúdo com mais qualidade. Seja eles usando câmeras de entrada, semiprofissional ou profissional ou até mesmo gravando vídeos com o seu celular. Então já vai deixando o seu like. Se ainda não se inscreveu, clica aí no botão e inscreva-se e vamos para o conteúdo. Uma dúvida bem comum que todo mundo tem é qual celular comprar para gravar os seus vídeos de conteúdo. Dentre várias opções que tem no mercado, a gente acaba ficando muito perdido na hora de escolher qual marca, qual configuração. Um tem câmera de não sei quantos megapixels, outro tem tanto. Então esse vídeo eu vou tentar ajudar vocês nessa escolha para comprar o seu celular. Lembrando que esses valores que eu vou mencionar aqui servem para a data de hoje. 8 de maio de 2021. Então se você estiver vendo esse vídeo muito longe dessa data, possivelmente o preço vai estar diferente. Lembrando que tem link na descrição de todos esses aparelhos que eu vou comentar aqui. E como a gente está falando sobre vídeos, sobre gravar vídeos de conteúdo, eu vou falar das configurações mais importantes para isso em cada celular. Sobre a câmera, quantos megapixels tem cada câmera, quantas câmeras tem, a câmera frontal e câmera traseira. Vou falar também do armazenamento dos celulares, que é uma coisa importante, porque arquivos de vídeo pesam bastante, tá? Então eu vou falar sobre armazenamento, vou falar também sobre a bateria, tá? Para você ter uma autonomia boa, né? Para gravar os seus vídeos de conteúdo, também é importante ter uma boa bateria no seu celular. Lembrando que a ordem que eu vou falar aqui não é do melhor para o pior, tá ok? Então o primeiro celular é o Samsung A71. Ele tem 128 GB de armazenamento, tá? Então como eu mencionei, arquivos de vídeo, né, vídeo, foto, pesam bastante, então você precisa ter um celular com armazenamento razoavelmente bom. Então 128 GB dá suficiente, tá? Tem bastante espaço para você gravar os seus vídeos de conteúdo, sem se preocupar em ter que ficar apagando demais vídeos, né, colocar na nuvem ou colocar, passar para o computador, por exemplo, tá? Tem bastante espaço no próprio celular. Então tem 128 GB o Samsung A71. A bateria tem 4.500 mAh, tá? Ou seja, é uma bateria bem boa, tá? A média dos celulares comuns fica ali em torno de 3, 3 mil e pouco. Esse tem 4.500, então aguenta bastante tempo, né? Uma autonomia bem boa de bateria para gravar os seus vídeos. A câmera traseira, tá? Ele possui um conjunto de quatro câmeras, tá? Sendo uma principal de 64 megapixels, uma ultra grande angular de 12 megapixels, uma telephoto, né, aquela câmera de zoom de 5 e uma macro, que é aquela câmera que você consegue fazer vídeos e fotos de objetos bem pequenos, bem de perto, também de 5 megapixels. E a câmera frontal tem 32 megapixels, tá? Também é bastante coisa, tem bastante qualidade na câmera frontal do A71. E a gravação de vídeo, né, desse celular, ele consegue gravar vídeos em até 4K, tá? Bastante qualidade para os seus vídeos de conteúdo, tá? Faz Full HD e também faz vídeos em 4K. E o preço dele, né, como eu falei no começo do vídeo, né, na data de hoje, 8 de maio de 2021, tá R$ 2.529,00. Encaixa bem na nossa lista, fica até um pouco para baixo de celulares até R$ 3.000,00. Próximo celular da nossa lista é o Motorola G60, tá? Um lançamento bem recente da Motorola. Ele é bem bonito, tem uma aparência bem bonita. Vamos falar um pouco, então, das configurações dele para vídeo, tá? Ele também tem 128 GB de memória, então, como eu falei, já é bastante coisa para você armazenar, né, os seus vídeos, as suas fotos, porque são arquivos que pesam bastante. Então, você precisa ter, né, um celular com uma armazenagem, né, boa. E 128 GB é suficiente. A bateria dele tem 6.000 mAh. É um dos celulares com maior capacidade, né, maior autonomia de bateria. É esse daí, o Motorola G60, 6.000 mAh, né, a Motorola, ela diz que aguenta até 54 horas. Então, você vai ter um celular aí, sem precisar carregar ele aí por mais de dois dias. Tem bastante bateria, dá para gravar bastante vídeo com ele. A câmera traseira, né, o conjunto de câmeras na parte traseira, ele tem três câmeras, tá? A principal com 108 megapixels, uma de ultra grande angular de 8 megapixels e tem mais uma de 2 megapixels. E a câmera frontal, ela tem 32 megapixels, também tem bastante coisa, bastante qualidade nesses conjuntos de câmera, né? Tanto na parte frontal, né, com esses 32 megapixels, também na parte traseira, então, com a câmera principal tendo 108 megapixels. Ele grava vídeos em até 4K, tá? Uma resolução extremamente boa, faz Full HD, mas também faz 4K. Então, se você quiser gravar os seus vídeos de conteúdo, seja eles para o YouTube, para o Instagram, numa resolução bem maior, 4K é excelente. Você pode utilizar esse celular, então, para gravar os seus vídeos em 4K. E o preço dele está R$ 2.429, você pode conferir, tem link dele aí na descrição, R$ 2.429, encaixou, então, na nossa lista, também um pouco abaixo dos R$ 3.000. E por último, não menos importante, Xiaomi Mi 10T, tá? O celular também recém-lançado, né, não faz muito tempo que está aí no mercado, que tem excelentes configurações de câmera para fazer fotos e vídeos. Então, vamos falar um pouquinho dele. Ele também tem 128 GB de armazenamento, então, cabe bastante coisa, pode ficar tranquilo, tá? Não vai precisar aí ficar apagando os seus vídeos. 128, cabe bastante coisa. A bateria dele tem 5.000 mAh, também é bastante coisa. É uma autonomia excelente de bateria. Só para vocês terem uma noção, o iPhone 12, ele tem 2.800 mAh, aproximadamente. Então, olha só, é quase o dobro, né, de autonomia tem a bateria do Xiaomi Mi 10T. O conjunto de câmeras na parte traseira, né, ele possui 3 câmeras. Uma de 64 megapixels, que seria a câmera principal. Depois tem de 13 megapixels e de 5 megapixels, tá? E você vai conseguir fazer vídeos em até 8K. Isso mesmo, tá? 8K é muita coisa, é muita qualidade para um celular. Então, você vai conseguir fazer com o seu Xiaomi, se você comprar ele, vídeo em até 8K. A câmera frontal tem 20 megapixels, tá? Dessa lista é o que menos tem megapixels na câmera frontal, mas também 20 megapixels é bastante coisa. Tem muita qualidade nessa câmera. Voltando, né, na configuração de gravação dos vídeos, ele faz em 8K, mas também faz 4K e também faz o Full HD. Que é o que a gente já está acostumado, né, a fazer vídeos e postar na internet vídeos em Full HD. E o preço dele, na data de hoje, foi o celular que mais chegou perto, né, do nosso limite ali, que é 3 mil reais. Ele está 2.949 reais. Então, encostou no nosso limite, mas ainda assim ficou dentro. Então, 2.949 reais você pode adquirir o Xiaomi Mi 10T. E é isso aí, pessoal. Uma lista ali, ó, dos melhores celulares para você fazer vídeos de conteúdo em 2021 até 3 mil reais, tá? Tem outras opções, obviamente, no mercado, mas esses três foram os que eu selecionei e gostei bastante. Se eu fosse comprar, né, algum celular para me gravar meus vídeos, tendo esse valor, seriam algum desses três. Então, eu não tenho um preferido. Tem gente que gosta mais de Samsung, gosta mais de Motorola, outros gostam de Xiaomi. Então, os três são excelentes celulares. Você vai conseguir gravar vídeos com muita qualidade, tá? Independente do que você escolher. Então, já deixa o seu like se você gostou. Se ficou com uma dúvida, quiser perguntar mais alguma coisa, né, a respeito desses aparelhos, pode deixar aí nos comentários. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Se inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações no canal e ative o sininho para receber notificações no canal e ative o sininho para receber notificações no canal e ative o sininho para receber notificações no canal e ative o sininho para receber notificações no canal e ative o sininho para receber notificações no canal e ative o sininho para receber notificações no canal.